Música Salve, sou a franqueira do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu nosso canal Galizando até o Youtube, hoje vem trazendo pra vocês nada mais nada menos que um vídeo falando sobre o cassino no GTA Online Bom, na mesma fonte que eu peguei aquela fonte das datas, né, do fã MW2, ele comentando sobre isso Ele está falando também sobre o cassino e ele está confirmando 3 mini-jogos para o cassino especificamente para ele Os mini-jogos são Blackjack, Poker e Slot Ele achou o código, né, do cassino, que o código é... eu vou deixar a imagem aí na tela para vocês É A-N-M-P-Property-Int Que digamos que é um código fonte aí, que quem não estuda não vai saber mais ou menos como é que é Mas é um código que está no jogo que ele revelou Bom, o que acontece é que o que ele descobriu aqui, que o código está ativo Ele está colocado no jogo, digamos assim, mas ele... falta a Rockstar ir lá e ativar ele O código já está no jogo, mas falta ir lá e ativar E ele achou também que ele está próximo para ser ativado e vai vir para single-player e multiplayer Isso significa que o modo história vai ter o cassino e o modo multiplayer também vai ter o cassino O online e o modo história Isso vai ser bem bacana porque se você quiser upar o seu personagem do modo história, você vai conseguir também Mas se você quiser upar o seu personagem do modo online, você também vai conseguir jogar Eu acredito que vai ter algumas missões intercalando assim os personagens do modo história E também vai ter algumas missões para o personagem do modo online Como tem o do Uzi lá no GTA Saanders com o CJ e outros caras que tem os cassinos E também por você conseguir mais dinheiro, sei lá, você conseguir uma promoção dentro do negócio Ia ser bem bacana se a gente tivesse uma interação assim com missões no cassino Bom, essas informações que eu tenho, eu vou deixar o link aqui na descrição Se vocês quiserem ver com mais detalhes, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Comenta aí o que você achou Compartilhe e se inscreve no canal Apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo Isso ajuda muito e é de graça Você fica sabendo de tudo do GTA, tá bom? Um forte abraço para vocês e fui, galera! Obrigado, galera!